Amigos da Rede Amparo, boa tarde, estamos continuando o assunto dessa semana, função sexual na doença de Parkinson, tirando esse assunto da sombra, trazendo esse assunto para um fórum de conversa, de discussão, certo? Então, dando continuidade a esse assunto, hoje nós vamos responder a pergunta de um amigo da Rede Amparo, que pergunta se as alterações das funções sexuais, elas afetam só homens, ou se ela também afeta mulheres com doença de Parkinson, se ela afeta igualmente homens e mulheres com Parkinson. Então, a primeira resposta é que, aparentemente, pelo menos pelo que os estudos mostram, os homens têm uma proporção um pouco maior de queixas em relação à função sexual do que mulheres, mas a diferença é pequena, como a gente comentou ontem, a diferença, as queixas atingem cerca de 40% a 80%, de uma forma arredondada, desse percentual, tendo uma variação um pouquinho de 2%, 3% menos para mulheres do que para homens, está certo? Então, as mulheres também sofrem disfunção sexual associada à doença de Parkinson. No entanto, essas disfunções, elas são diferentes entre homens e mulheres, está certo? Bom, para homens, a queixa mais frequente é de disfunção erétil. Então, a disfunção erétil é a queixa mais frequente dos homens e ela tem uma resposta à medicação, que tem que ser conversada com o seu médico, com o seu neurologista, está certo? Como também outras estratégias para conseguir minimizar esse problema. Fique atento, a gente tem tado várias dicas aqui durante essa semana sobre como melhorar, então, a sua intimidade com o parceiro, como melhorar a sua função sexual. Mas não é só isso. Homens, também há estudos científicos mostrando tanto ejaculação precoce como ejaculação retardada. Então, a gente sabe que a ejaculação retardada, por exemplo, é também consequência de antidepressivos, então, isso pode estar associado à combinação de medicações, mas a gente também tem um percentual que relata, então, de ejaculação precoce, está certo? Então, as maiores disfunções masculinas estão relacionadas tanto à função erétil, quanto ao momento da ejaculação. Para mulheres, a alteração mais frequente é a perda da libido, a perda do desejo sexual, certo? Essa é uma alteração que atinge um percentual grande de mulheres. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem um estudo que foi realizado em Minas Gerais, mostrando a perda de libido, tanto em homens quanto em mulheres, mas de uma forma bastante importante em mulheres. E, de novo, como as mulheres, muitas vezes, o início da doença de Parkinson coincide com o período pós-menopausa ou com o período da menopausa, muitas vezes, isso fica confuso. Então, muitas vezes, a mulher acaba aceitando que isso faz parte do processo da menopausa, que realmente também está associado a esse processo, e não se queixa para o médico, não conversa com o médico sobre isso, fica resignada e isso traz problemas em diferentes tamanhos. Tem alguns casais que encontram outras formas de se relacionar e que a perda ou a redução da função sexual não gera grandes frustrações, mas em outros casais isso acaba gerando afastamento, acaba gerando frustrações, acaba gerando uma série de problemas conjugais. Então, para cada casal, esse problema tem uma dimensão diferente, mas, de qualquer forma, ele precisa ser conversado, ele precisa ser tratado, como eu já falei, tanto com o médico como com toda a equipe que cuida, né, dessa pessoa com Parkinson e desse casal e dessa família, tá certo? Então, a gente vai continuar falando, então, sobre função sexual em pessoas com Parkinson. Amanhã a gente vai continuar esse assunto e fique atento que nós temos, então, publicado nas nossas redes sociais várias dicas sobre como, então, melhorar a sua intimidade, como melhorar a sua satisfação com essa dimensão tão importante da vida do ser humano, que é a função sexual. A gente já comentou como a doença de Parkinson atinge um percentual maior de pessoas idosas, essas pessoas tentem a minimizar as perdas da intimidade, as perdas da função sexual, mas ela é importante em todas as idades, tá certo? Então, fiquem atentos aí às nossas dicas e a gente se encontra amanhã, novamente, falando sobre esse tema, função sexual na doença de Parkinson. Obrigada!